Música Alumi e Parlamento Fuencai, Serralo Advogacia, o Governo, rodeia a qualidade de educação e a Timor-Leste. Alumi e Parlamento Fuencai, Timor-Leste, segunda semana, a audiência do Presidente da República Zuzera Muzorta e o Palácio Presidencial Dili, rodeia a torcer em posição, rodeia a advocacia para o Governo e o setor de educação, emprego na participação cívica. Presidente APFTL, Zalino Gomes da Silva Ratetem, APFTL, marca a audiência do Presidente da República, rodeia a qualidade da existência da Associação União, também o presidente atual, que inicia o programa do Parlamento Fuencai. APFTL, se hala a advocacia do Governo, onde a política do Governo União, a total orçamento geral do Estado, para o jovem Cira, liga o setor de educação. Eu me partilho, informar o presidente da República, quando a gente está estudando, quando a gente está estudando, quando a gente está estudando, liga o jovem, se o queira preferência. E o que a gente está estudando? É o setor de educação, emprego na participação cívica. Eu me partilho com o presidente, quando a gente está estudando, quando a gente está estudando, quando a gente está estudando, e a faculdade de ciência saída da cidade se prefere. Então, o resultado foi me informado para o presidente para continuar a advocacia sobre todo o governo e política. Então, ele integra o programa do governo do União, então, a influência do orçamento geral do Estado do União para o assunto de educação do União. Resultado pesquisa José Alumi, o Parlamento Fuençã e Timor-Leste, a jovem ser a neve estuda e a escola, a tudo por cento, a nulo, se de obter preferência jovem nian, no durante neve jovem ser a neve preferência e a escola técnico-vocacional, menos liu com paro a escola secundária geral, também ensino secundário geral, prefere liu o curso de ciência naturais nian. Além de neve, a PFTLMOS informa o assunto com a surfei, liga liu a internet, comportamento labarico no adolescente, neve utiliza a internet, liga o campanha da internet saudável, neve o governo halo, mas be la iha evidência. A PFTL, iha relatório pesquisa Ida, con a be utiliza a internet saudável, o ensatulum política na insira, o dilança o programa, neve magbele iha resposta completa. Bem-vinda ximenas de amén.